Pega pelos telefones 3252 7070, 3252 2342 e WhatsApp 98446 1232. Farmácias São Carlos, bom atendimento com preços justos. Cultura, cultura. Onze horas e trinta minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado! Oh, Ele me amou, Oh, Ele me ama, Ele me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas falarem sobre dinheiro, da maneira que a gente falou agora, é uma coisa que não é tão difícil. Responsabilidade, Igreja do Mover, tem isso. Esses ossos, eu pôr em fôlego de vida em vocês, e vocês voltam. Osso com osso, o homem, os tendões e a carne apareciam sobre eles, e a pele os cobriram. Mas não havia menos fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Deus todo poderoso, Deus vivo, Deus de Israel, aquele que era, que é e que será eternamente, amados. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa, no teu lar, nesta manhã que o Senhor preparou para nós, para mim e para você. Em nome de Jesus. Está no horário o programa da Igreja Mover, da cidade de Canguçu, Deus me ama, verdadeiramente Deus nos ama, amado. Deus me ama, Deus te ama, e o Senhor tem um plano poderoso na tua vida, basta você se colocar à disposição do Senhor, amado. A palavra de Deus que eu quero ler nesta manhã está lá no Salmo 107, versículo 15 e 16. Salmo 107, versículo 15 e 16, nos diz assim, Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Versículo 16, Glória a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso endereço é Avenida 20 de setembro, 246, ali bem em frente o colégio Aparecida. Os nossos cultos, né, sábado às 18 horas, temos estudo para o batismo, amado. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16 e 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, todos os irmãos que estão passando por esse processo, às 18 horas de sábado, nós temos ali o estudo para batismo. É muito importante, amado, você vai estar vendo dentro da palavra de Deus todos os tópicos, todos os capítulos, todos os versículos, aonde fala sobre descer as águas do batismo e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Também sábado, nós temos às 19 e 30, o nosso culto com live, terça-feira às 14 horas, o culto da tarde e às 19 e 30 horas, estudo bíblico. Esse estudo para toda a igreja, amado, para toda a liderança da igreja, para todos os membros da igreja, aquele que quer aprender mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como conhecemos a verdade? Através do estudo bíblico e através da palavra de Deus, estudando a palavra, aprendendo do Senhor e vivendo um tempo de intimidade com o nosso Deus. Quarta-feira, culto dos jovens, às 19 e 30 horas, na próxima quarta, ontem era encontro dos homens. Sexta-feira, a nossa oração intercessória, das 23 às 24 horas. E hoje o nosso culto, às 19 e 30 horas. Agende o teu horário, o número de pessoas não é muito grande, que você possa estar ali conosco, agendando o teu horário nessa tarde, nessa noite, para você assistir o culto dessa noite. Neste domingo também nós tivemos um dia muito especial, o Passa-Dia das Crianças, ali no sítio do Irmão Eliseu, onde a nossa igreja tem um quiosque. Estava uma bênção, glória a Deus, louvado seja Deus. Tínhamos um número expressivo de crianças, tudo dentro das normas, com a máscara, com o agendamento, com inscrições para as crianças, com álcool gel. Estávamos ali participando daquele momento especial que o Senhor preparou para todas as crianças. Nossos parabéns ao Gerra e à Simone por aquela organização, por todas as pessoas que trabalharam, ajudaram, por todas as pessoas que tiveram um tempo, amados, para fazer ali um lugar especial para acolher as crianças. Louvado seja Deus pela vida da Miriam, pela vida da Simone, que também é decoradora, pela vida da Josi, né, Josi Vals, que também é decoradora, que estava ali ajudando. E nós agradecemos a Deus por cada um, pela vida do Irmão Eliseu, da Soila, sua família, todos os líderes que ali estavam, que o Senhor possa estar abençoando rica e poderosamente a vida de cada um, amado. A gente pode achar que não tem importância, mas como tem, amado? Eu tenho certeza que cada palavra, que cada peça teatral, que tínhamos um teatro lá também, que cada louvor, cada gesto, amado, ficou gravado no coração daquelas crianças. E isso é algo tremendo e poderoso. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo depois de grande, ela não se desviará, amados. É importante nós ensinarmos os nossos pequenos na palavra de Deus e eu tenho certeza que as crianças serão muito abençoadas na sua vida, nas suas famílias, nos seus lares, depois de adulto, em nome de Jesus. Bom dia, amor. Bom dia, glória a Deus, né? Era uma verdadeira arca, né? É verdade, era o tema. O tema era a arca de Noé, né? As crianças e as suas famílias na arca, né? Hoje em dia, não é a arca de Noé, mas na arca de Cristo, né? Na arca do evangelho, na arca da vida com Deus, né? Era muito bonito o tema, todas as rumações, né? Tudo que foi organizado, tenho certeza que no ano que vem vai ser algo maior, ainda mais expressivo, né? E graças a Deus pelas pessoas que não ficam acomodadas, né? Elas vão e fazem, fazem a obra de Deus, fazem bem feito e com certeza a recompensa sempre vem através do crescimento espiritual, da alegria, da vontade dessas crianças se manterem, né? Ela e as suas famílias na casa de Deus e isso é muito importante. Louvado seja a Deus por cada um que deu o seu tempo pra fazer com que as crianças ficassem mais felizes do que elas são, né? Louvado seja a Deus. Os nossos aniversariantes, dia 19 de 10, Gustavo Dutra, Luiz Barbosa, filho da Ilan, do Jefinho, que Deus abençoe grandemente a vida do Gustavo. Dia 20 de 10, a Rosângela Casarim, que Deus abençoe a Rosângela, o Vitra e toda a sua família. Dia 23, a Paula Coelho Velha, que Deus abençoe a vida da Paulinha, do Edmundo, em nome do Senhor Jesus. Nós também queremos mandar um alô pro seu Nadir Schwartz e dona Ivone Harditi Schwartz, os pais do Marcinho, lá da farmácia, colega da nossa filha, que são ouvintes do nosso programa. Que Deus possa estar abençoando ricamente essa família, eles que passaram por uma luta, passaram por uma situação, mas o Senhor foi misericordioso e bondoso, amados. Hoje a dona Ivone está bem, graças a Deus. Louvado seja a Deus pela vida dela e que o Senhor continue abençoando a vida deles, rica e poderosamente, eles que estão sempre na sintonia conosco, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Também queremos mandar um alô pra Tânia, que é, que deu a visa, a Alessandra, o Jonas, a Fernando, que vai passar por um amigo de cirurgia. Deus está no controle de todas as coisas, amados. Senhor, aparentemente, às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Ah, mas se tantas coisas que nos acontecem, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo fiel, amados. Nós é que muitas vezes abandonamos a nossa caminhada com o Senhor e passamos a viver na beira da estrada, né? Não seguimos o caminho que o Senhor preparou para nós. Então, que nesta manhã você possa se sentir muito abençoado com este louvor, em nome de Jesus. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim, sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Sopra em mim, eu viverei, 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 quando eu sopra em mim. E Judas! Desperte, despeda, despeda, a minha alma. Ressuscita os nossos órdenes. Da morte pra mim, hoje somente. Desperta-me. Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Eu viverei, viverei Quando fala comigo Eu viverei, viverei Quando fala comigo Desperda, desperda A minha alma Ressuscita os nossos olhos Da morte, da vida Por Ti, somente Desperta-me Desperda, desperda Desperda, desperda Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os nossos ordens Da morte pra vida Hoje só em ti Desperta-me Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os nossos ordens Da morte pra vida Hoje só em ti Desperta-me Sim, não estou só, eu sei Eu respiro e volto à vida Sua palavra dá vida aos meus ossos secos Seu fôlego manda a morte ir embora Faz de mim uma pedra viva Eu não sou nada sem ti Eu dependo de ti O único que satisfaz a minha alma Aleluia! Glória a Deus Desperta os ossos secos Em nome de Jesus Também nós queremos mandar um alô Para o Ael e sua esposa Seu Luiz diz que eles estão sempre na sintonia conosco Que Deus abençoe Ricamente esta família em nome de Jesus Também a Isolda de Avantiera Nossa querida amiga e irmã Que está sempre na sintonia conosco A Alessandra A Aira Borges A Priscila também que está conosco O Jefferson e a Daiane Que Deus abençoe O Aldivine e Andréia Bittencourt Que o Senhor esteja abençoando grandemente Em nome de Jesus Essa senhora que está pedindo Está pedindo que nós coloque um louvor Para a sogra dela que está de aniversário Oitenta e seis anos Que Deus abençoe Andréia e toda a sua família Andréia Amaral Em nome de Jesus Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Andréia Sua sogra Pulsina Pulsina A palavra de Deus Lá no livro de Isaías Capítulo 40 Versículo 27 Uma coisa bem Bem, bem, bem evidente Para os nossos dias Por que dizes Ó Jacó E tu falas Ó Israel O meu caminho está encoberto Ao Senhor E o meu juízo Passa de largo Pelo meu Deus Vamos interpretar então Essa passagem Por que Povo de Israel Naquela época Por que Povo de Canguçu Nesta época Por que sofres Por que choras Por que tu imaginas Que Deus Apenas Passa na tua frente De largo E não vê os teus Problemas Com certeza Muitas são As pessoas Que falam isso Deus não vê Os meus problemas Deus Nem sabe Do que eu estou passando Deus não está Se importando Comigo Assim já era No tempo No tempo De Israel Onde Estavam lá Prisionados Como escravos Na Babilônia Eles diziam Deus apenas Passa de largo E não vê os meus problemas Eu digo Eu digo pra vocês Que As vezes As dificuldades Das pessoas Não é O problema Em si Mas a falta De fé De confiança Mas o achar Que realmente Aquele problema Não tem solução O pior problema É o problema Que a pessoa Torna na sua vida A dificuldade Que a pessoa Mesmo impõe Ela está Acreditando Que Deus Não vê Só vê o problema Dos outros O meu problema Deus não assiste Deus passa De largo Deus Não está Nem aí Eu digo Pra vocês Que nosso Deus Não é um Deus De uma Duas pessoas Nosso Deus É o Deus Da humanidade O Deus Que sabe Desde o íntimo Do teu coração Da ponta Dos teus pés Ao alto Da tua cabeça Deus sabe Deus compreende Eis a questão Que a gente pode Trazer para os nossos dias Que era a questão Daquele tempo Em Israel Do povo de Israel O povo que se chamava Também pelo nome De Jacó Homem que Deus Abençoou Eu estou aqui Eu continuo Aqui te ouvindo O povo Eu continuo Aqui sendo O teu Deus Tu que deixaste De ser meu povo És tu que está Deixando de ser Aquele que está Vivendo para mim És tu que está Duvidando Da minha presença É o povo Que duvida Da presença E de que Deus Pode ver O seu problema O problema Não é O problema O problema É aquilo que nós Colocamos entre Deus E as nossas vidas A distância O achar que Deus Apenas está Passando ao largo E não está Vendo o meu problema Deus É um Deus Que assiste Os nossos pensamentos Quando estamos bem Ou quando estamos mal O nosso Deus Não é um Deus Que esqueceu Da nossa oração É um Deus Que prova A nossa fé É difícil Falar isso Porque muitas vezes Nós mesmos Que estamos aqui Pregando Não sentimos assim Puxa vida Parece que eu orei E nada aconteceu Mas é o diferencial Está No confiar Que o tempo De Deus Acontecerá A diferença Está No saber Que as nossas orações Não são em vão Em saber Que o nosso Deus Não é um Deus Insensível Assim como Era no passado Que Deus Se dizia Eu estou No seu meio Eu não estou Lá no alto E vocês estão Embaixo Eu estou No meio Do meu povo Eu estou Aí dentro Da tua casa Meu amigo Amiga Que está ouvindo Neste momento Abra a porta Do seu coração Deixe Senhor Deus Entrar Na tua casa Deixe O Senhor Deus Entrar Nesse hospital Permita Que Deus Não passe De largo Mas que te olhe Que chegue E te olhe Isso se chama Fé Confiar em Deus Saber que Deus Não está passando Longe Deus sabe Do teu problema Por que que ele não resolve Tudo se chama Algo chamado Fé Confiança Depositar em Deus A sua confiança A própria palavra De Deus Nos fala Lá No versículo 28 Na continuação Não sabes Não sabes Não ouviste Que o eterno Deus O Senhor O Criador Dos fins Da terra Ou seja Ele está em um lugar Nem habitado É Quanto mais Onde é habitado Nem se cansa Nem se fadiga Nosso Deus Não cansa Não há Esquadrinhação Do entendimento Dá Esforço Alcançado E multiplica As forças Aos que não têm Nenhum vigor Esse é o nosso Deus Os jovens Se cansarão Parece que o jovem Não se cansa A gente vem até No meio da pandemia Parece que o jovem Não cansa Mas os jovens Vão se cansar Eles vão se fatigar Os vão ser Os jovens Certamente cairão Mas os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Subirão Com asas Como águias Correrão Não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Nós somos pessoas Que convivemos Dentro de igrejas De uma igreja Que prega O Deus vivo Verdadeiro E nós vemos Pessoas Idosas Que parece que Não tem mais vigor No seu corpo Mas tem um amor Uma vontade De fazer as coisas De Deus Que parecem Mancebos Jovens Cheios De brilho Cheios De força Esse é o Deus Que revigora Não é pela sua própria Força Pela sua própria Coragem Que fazem Mas por saberem Que Deus Está com eles Por saberem Que Deus Está presente Com eles E por saberem Que Deus Não passa Apenas de ti Ele está Diante de ti Esta palavra Irmão É pra ti Que ainda Duvida Esta palavra É pra ti Que ainda Acha Que Deus Não está Ouvindo As tuas Orações Mas eu ainda Estou com a dor Eu ainda Estou com problema Entrega Ao Senhor Entrega Ao Senhor Peça Ao Deus Poderoso Senhor Dá-me Coragem Dá-me Força Dá-me Ânimo Eu perdi O meu ente Querido E parece que As minhas forças Terminaram A tua Confiança Tem que estar Naquele que Realmente Ressuscita Os mortos Não Os mortos Aqui em vida Mas você Um dia Verá O seu familiar Você está Com Cristo Um dia Você vai ter O privilégio De saber Que tudo É verdade Toda A palavra De Deus É verdadeira Renova As tuas Forças Ressuscita Os ossos secos Diz a Mensagem Que nós Ouvimos Através Do hino Nosso Deus Ressuscita Os ossos secos Da vida Ao morto Enche-nos De alegria Nos dá Coragem E nos dá Confiança De que O dia De amanhã Será melhor Que o dia De hoje Glória a Deus Também queremos Mandar um alô Para a Márcia Curques Bom dia Que Deus te abençoe Ricamente Em nome de Jesus E nós queremos Orar nessa manhã Toda a nossa Gratidão Ao Senhor Nosso Deus Ao nosso amado Jesus Que até aqui Tem nos ajudado Tem renovado As nossas forças Tem nos fortalecido Tem nos dado Saúde Ânimo Coragem O cristão Precisa de coragem Amados Nós precisamos Ser todos os dias Cheios da palavra De Deus Cheios do Espírito Santo De Deus Para prosseguirmos Na nossa caminhada Aquilo que o Senhor Traçou para mim E para você Nós precisamos De coragem Precisamos De força Para irmos Em frente E não nos desviarmos Nem para a direita Nem para a esquerda Mas seguirmos A nossa caminhada Com Jesus Vamos orar amor Pai Tu és um Deus Que nos contempla Pai É verdade Senhor É um Deus Que sabe do nosso Pensamento Do mais profundo Do nosso íntimo Jamais poderemos Fugir da tua presença Senhor A ti Que fazes o bem A ti Que fazes o mal Deus diz a mesma coisa Tu não pode Fugir da minha face Não tem como Fugir da minha face Diz o Senhor Por isso Meu Deus Estamos aqui Pedindo-te perdão Pai Pelos pecados Até mesmo Aqueles encobertos Aos homens Mas que Sabemos Que é revelado A ti Senhor Pai Nós queremos Senhor Deus Que esses pecados Não nos tragam Maldições Que essas falhas Que até mesmo A falta de fé Senhor Deus Que é uma grande falha Diante de ti Senhor Não nos traga Maldições Em nome de Jesus Cristo Perdoa-nos Faça-nos Que venhamos Contemplar Senhor Deus Amado O mais profundo Do teu amor Meu Deus Façamos Senhor Deus Que venhamos Contemplar Meu Deus O quanto tu nos amas Oh Pai Sabendo nós Senhor Deus Que tu nos amas Oh Pai Nós temos coragem Para continuar Nós temos coragem Senhor Deus Amado Para acreditar Senhor Deus Amado Na novidade De vida Sabendo que tu nos amas Oh Deus Amado Sabemos que essa dor Não é em vão Pai Que esse problema Senhor Deus Amado Há solução Em nome de Jesus Cristo Abençoamos Senhor Deus Através do teu nome Jesus Cristo Todos aqueles Que nos ouvem Todos aqueles Que nos veem Senhor Todos aqueles Senhor Deus Que participam Oh Pai Que estão acreditando Porque se não Acreditassem Não estariam Com a rádio Ligado Neste momento Senhor Acreditamos Que a tua Vitória É sobre eles Em nome de Jesus Cristo A cura A libertação Até mesmo Senhor Deus Amado O aceitar O Deus Vivo e verdadeiro Sem intercessores Porque um só Intercessor O é Cristo Jesus Por isso Senhor Jesus Faz a novidade De vida Na minha vida E nesta vida Enche de alegria Este coração Ressuscita Os ossos secos Oh Pai Ao escravo Senhor Deus Ao escravo Do pecado Dai liberdade Senhor E fazei com que venha A grande família De Deus Que retorne Muitas vezes A família Que um dia Quem sabe Esta pessoa esteve Que receba Senhor Deus Amado A novidade De vida Algo que nunca Foi visto Nesta vida Que seja agora Em nome de Jesus Cristo Neste coração Que é a presença Do Espírito Santo De Deus Pai Cura Saúde Consolo Transformação É o que te pedimos Nesta manhã E te agradecemos Oh Deus Porque sabemos Que tu não és um Deus Que passa de longe Um Deus Que passa de largo Mas é um Deus Que chega Nos observa E quer viver Dentro de nós Amém Aceitamos a tua presença Espírito Santo de Deus E dizemos Tudo seja feito Para a honra Para a glória Louvor e adoração Do Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém meu Deus E amém Jesus 11h30 da manhã Quinta-feira que vem Você novamente O nosso convidado Para o programa Deus me ama Deus abençoe cada um de vocês Paz seja convosco Oh, 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 oh Ele me ama Ele me amou Eu, oh, 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 oh. oh, 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 oh